Ora viva malta, cá estamos nós até aqui para mais um vídeo de Liga dos Campeões 2018-2019 Matcha Techs, a que vai ser oficial de cartas da Topps, e vamos hoje fazer aqui uma abertura de latas de tinos, portanto as duas tinos que existem, a chamada Megateen e a chamada Minitin. Portanto, vamos hoje fazer a abertura destas duas, já fizemos uma de cada em vídeos anteriores, já fizemos da Megateen quando fizemos a abertura com a coleção de cromos, e também fizemos aqui a abertura da Minitin, quando também fizemos a abertura do Starter Pack desta mesma coleção. Portanto, hoje vamos fazer aqui as duas juntas, portanto duas tinos diferentes relativamente às outras duas, portanto eu agora aqui até vou-vos mostrar aqui a primeira que fizemos, portanto esta, a Super Strikers, abrimos então quando fizemos aquela dos cromos, e também esta aqui com o Pogba e o Cavani, quando fizemos então a abertura do Starter Pack também. Hoje temos diferente, temos aqui a Megateen Superstars, existe este nome assim diferente, porque dizem sempre que traz 15 cartas exclusivas, são cartas exclusivas, lá está, de Superstars, e também traz a edição limitada, claro, além das regulares. E depois temos então aqui a Minitin, que também traz uma edição limitada, não traz qualquer exclusiva, mas traz então a tal edição limitada, esta vez temos então aqui Lewandowski e Dele Alli. Portanto, vamos aqui começar com a grande, vamos já começar a ver aqui a maior, portanto vamos lá ver até o que é que calha aqui, portanto, se eu não me estou a enganar, na Minitin, aliás, na Megateen Superstrikers, saiu uma então a do Messi, e vamos a ver então qual é que calha aqui, até vou virar ao contrário, como sempre, porque a limitada vem sempre aqui à frente, portanto temos então aqui, está nesta resma que também tem as cartas exclusivas, e temos primeiro aqui estas, que vamos ver então como são. Portanto, vamos aqui colocar, vamos aqui colocar de lado, eu acho que, não, vou deixar aqui, acho que não há problema, portanto não sei se as cartas vão caber aqui todas, mas acho que sim, vamos pôr aqui tudo, portanto, temos então aqui o tal molhito, que eles dizem que são, deixem-me lá ver novamente, portanto, dizem que são 39 cartas regulares e 5 special foil, portanto, ao todo 44 aqui, acho que devia haver mais especiais, são muitas normais, digamos assim, acho que mais uma vez, como eu disse no Starter Pack, parece-me que a Topps é assim um bocadinho forreta, nesse aspecto, mas pronto, vamos lá. Portanto, vamos colocar aqui, portanto, aqui não é aqui que traz nada, exatamente, não traz aqui aqueles cartões para usar online, portanto, vamos lá então ver quais é que são aqui as cartas, portanto, esta é uma carta especial, que é a carta do Real Madrid, portanto, o Garrett Bell, para começar, carta de 2017-2018, Winners, portanto, lá está novamente campeões europeus, isto é Topps, dá muita sorte ao Real Madrid, porque basicamente a Topps pegou nisto que o Real Madrid é campeão. Isto é uma carta Speed King, atenção, é especial e também é Speed King, portanto, é duas especiais, digamos assim, tem duas categorias especiais, é uma carta Winner e uma carta Speed King, e diz então aqui que consegue atingir 36 km hora, malta, 36 km hora, e mesmo assim só tem 89, eu acho que merecia mais, o Varane, por exemplo, tem mais, vejam bem, é um bocadinho estranho, realmente, o Bell é dos, acho que foi considerado o jogador mais rápido, até agora, pelo menos, a ver o que se tenha medido, não é? E depois eu lembro-me que a carta do Varane tem mais que isto, um bocadinho estranho, digo eu, mas pronto, enfim. Portanto, Garrett Bell, então o que vamos pôr aqui, claro, temos então aqui o primeiro emblema de hoje, o emblema do Dortmund, vamos também colocar aqui, depois temos então o Fegli, temos o Kaderabek, do Offenheim, depois temos também aqui o primeiro duo, Sanchez e Lukaku, depois temos, vamos pôr aqui também, já agora, depois temos então aqui o Ander Herrera, também do United, temos o Sterling, do City, depois temos o Vass, do Valencia, temos o Jemerson, desculpem, do Mónaco, temos o Witzel, agora no Dortmund, temos o Mandi, o Lyon, temos o Lucas Moura, do Tottenham, temos Icar Casillas, do guarda-redes do Porto, temos Mário Rui, do Nápoles, temos o Ivan Marcano, olha, também, isto é tudo malta do Porto, estou a ver, Ivan Marcano, Roma, depois temos o Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, temos o Sué, do Bayernique, temos o Douglas Costa, do Juventus, também da Juventus, o Anucci, temos o Alexander Arnold, do Liverpool, temos o Manier, do PSG, temos o Manolas, da Roma, temos o Manuel Neuer, grande guarda-redes do Bayernique, depois temos o Ferri, Jordan Ferri, do Lyon, depois temos o Dele Alli, do Tottenham, depois temos o Otávio, do Porto, temos o Diawara, do Nápoles, temos o Miranda, do Inter, depois temos o Golovin, do Mónaco, temos o Godin, do Atlético de Madrid, temos o Companhia, do City, temos o quem? o Dez Arrobo, está bem, grande nome, Mónaco, depois temos o Juan Fran, também o treino aqui, do Atlético de Madrid, temos o Delaney, do... o Delaney agora já está no Dortmund, depois temos então o Sérgio Roberto e Rordialva, duo, depois temos aqui o Brenet, do Offenheim, temos mais um emblema, desta vez o do City, depois temos o Vormer, do Clube Bruges, temos o Mascarelli, o Ben Taleb, do Schalke 04, depois temos... já passamos para as cartas especiais, vamos pôr aqui então as cartas base aqui do lado, então em termos de cartas especiais, o que é que temos então para aqui? Temos então David Alaba, portanto a primeira carta é uma Passmaster, David Alaba devia ser mais defesa, mas tudo bem, portanto é um Passmaster, 83% de precisão, digo eu, parece que sim, se calhar vou tirar daqui estas, estas duo, porque se calhar são normais, vamos só deixar aqui os emblemas, então temos então aqui o David Alaba Passmaster, vamos pôr aqui mais para cima, depois temos então aqui Sérgio Agüero, que este é um Goal Machine, claramente tinha de ser, não é? E depois temos aqui Marco Reus, Goal Machine também, e por fim uma carta Man of the Match, muito fixe, malta, portanto Alexis Sanchez, as minhas cartas favoritas, para ser sincero, são muito porreiras mesmo, muito porreiras, Man of the Match, Alexis Sanchez do United, e também terminamos com uma Clube 100, Edinson Cavani, portanto é a mesma imagem, se vocês repararem exatamente a mesma imagem que vem na Tino, mas é uma imagem muito porreira, eu gosto muito do Cavani, exceto quando ele desmarcou aqueles dois golos, mas pronto, não há nada a fazer, ele estava a defender a sua seleção, e aí não há nada a fazer mesmo, portanto está a visto, agora vamos ver aqui já abrir a outra Tino, mas não, vamos aqui abrir primeiro isto, portanto aqui é que vêm as cartas exclusivas, que só podem ser encontradas aqui nesta Tino mesmo, portanto não há hipose, não há nas chaquetas, tem que ser mesmo compradas aqui, é uma forma lá está da Tops potenciar, vamos deixar aqui limitada para o final, portanto vamos ver primeiro, estão aqui as cartas Superstar, como podem ver, que é que tem o mesmo nome então aqui da Tino, portanto temos então aqui Filipe Coutinho, depois temos Lionel Messi, bem, começamos logo muito bem, depois temos aqui o código, isso aqui lá está vai ser usado depois, por mim, claro, depois temos então aqui Diego Godin, do Atlético Madrid, temos então Griezmann também do Atlético Madrid, temos Sérgio Ramos do Real Madrid, Luka Modric, Real Madrid, portanto isto parece que vêm dois aos pares, não é? Depois temos Manuel Neuer do Bayern Múnich, Lewandowski do Bayern Múnich, é bem aos pares, pelos vistos, depois temos de Bruin City, agora já não vem, Pogba do United, são grandes jogadores, claro, Mohamed Salah, Liverpool, temos Eriksson Tottenham, e Neymar Junior do PSG, depois temos Amsic do Napos, e por fim, Mauro Icardi do Inter, e para terminar, temos então aqui a edição limitada, que vem nesta caixa Superstars, e então é Mohamed Salah, jogador então do Liverpool, com 95 de ataque, depois 96 de speed, vejam bem, de speed, claro, isto aqui é sempre por super, super, agora não me estou a lembrar da palavra, para ser sincero, mas pronto, tem sempre pontuações a mais, nestas questões, quando são edições limitadas, claro que o Salah não tem 96, deve ter menos, se compararmos com, por exemplo, Gareth Bale, Gareth Bale tinha 89, e atingia as de velocidade, até o Salah ia de quê? Ia de Mota, não, claro que não, deve ter 92 de remate, 92 de técnico, 82 de passe, enfim, claramente que isto está, muito mais do que devia ter, pronto, mas pronto, grande carta, claro, mais uma edição limitada, e eu acho que é sempre esta edição limitada, eu acho que não muda, portanto, a caixa Superstars, traz sempre a edição limitada, do Salah, portanto, vamos então deixar também aqui, as cartas exclusivas, e vamos então ver, vamos pôr aqui, vamos tirar agora isto daqui, e vamos então ver aqui, vamos pôr isto bem, que eu gosto de arrumar as coisinhas bem, portanto, vamos pôr aqui tudo, aqui certinho, e vamos deixar agora esta aqui, e esta aqui, e pronto, para termos aqui espaço, também vamos pôr isto para aqui, e pronto, agora vamos ter espaço aqui para a Minitin, que vamos então abrir, Minitin então com Lewandowski e Deleal, e isto aqui, o design aqui não interessa nada, ao contrário das Mega Tins, porque aqui, é só mesmo para o pessoal que quer ter as Tins diferentes, foi o meu caso, assim tenho as 4, eu acho que não encontrei mais, eu acho que só existem 4 diferentes, bem, isto está complicado abrir, isto está complicado abrir, vamos lá, ah, já está, portanto, vamos lá ver então, que sorte é que eu tenho aqui, na última Minitin que eu abri, saiu-me, quem? o Nine Govan, ah, Nine Govan, foi o Nine Govan que me saiu, portanto, espero que não venha novamente aqui o Nine Govan, vou virar ao contrário, como de costume, porque já sei que a limitada, vem sempre aqui à amostra, eu vou tentar, fazer de forma que eu próprio não veja, vou escondê-la aqui por baixo, vamos atirar, portanto, vamos agora retirar aqui, que é para eu também não ver, e assim vai ser mesmo sempre surpresa, começamos então aqui, com o emblema do Valencia, para começar, portanto, isto são 42 cartas, não é? uma delas é limitada, portanto, estarão aqui 41, das quais 5 são especiais, ah, vamos lá, portanto, Valencia, depois temos o Mitrovic, do Clube Bruges, temos um duo, portanto, ela é ali com o Ericsson, temos o Carol, do Galatasaray, temos o Otamendi, do City, temos o Kocman, do Valencia, temos o Diop, do Mónaco, depois temos o Dahoud, que é rei de penteados, agora é o que eu estava a ver, mas estes são irmãos ou o quê? Parece irmãos, não é? Assim o penteado, Diop, Dahoud, depois temos o que tal código, não é? Vai para aqui, depois temos então aqui o Calerron, temos o Verzinha, que é o time, é o amigo time, agora pelos vistos que está no Inter, temos então o Mascarell, do Schalke, temos o Marçal, este só tem Marçal, não tem mais nada, Marçal do León, temos o Kim Pemba, mas isto é hoje, é o dia dos penteados ridículos, ou o quê? aprendam a cortar o cabelo, pá, Kluivert, olha o filho do Patrick Kluivert, o Justin Kluivert, agora na Roma, temos então o Malcom, Malcom, ah este era o tal que era para vir, para onde? Já não lembro, já não lembro, mas houve aí uma pequena poémica, porque ele era para tirar para um clube, e de repente foi para o Barcelona, temos então aqui o Ribeiro, do Bayern, temos então o Van Dijk, o Van Dijk, costuma ser Van Dijk, o patrão da defesa do Liverpool, temos o Rabiot do PSG, temos o Marcano, novamente, já tinha saído há bocado, acho eu, Marcano, então da Roma, temos Ter Stegen, temos o Suba, isto parece tudo repetido às outras, hum, estou a gostar, Breu, em Bolo, do Schalke, temos o Tete, do León, temos o Davis, do Tottenham, temos Alex Delves, do Porto, Mandi, do City, temos o Pichini, olha o Pichini, do Valencia, temos o Mebola, do Mónico, depois temos o Toprak, do Dortmund, temos Lucas Hernandes, jogador, então, do Atlético de Madrid, também campeão do mundo, não é? Temos, então, aqui, o Demirbay, está bem, Demirbay, do Offenheim, depois temos, então, aqui, o emblema do Mónico, eu não tirei a verdade, vamos pôr aqui, também, o emblema do Valencia, claro, o emblema do Mónico, depois temos, então, aqui, o Ritz, do Bucu Bruges, temos, aqui, mais um Dua, desta vez, do Offenheim, o Cadera Beko Vokt, depois, temos o Tchalik, do Galatasaray, cartas especiais, então, começamos, então, aqui, com uma carta Winners, que vem sempre uma Winners, pelos vistos, temos, então, aqui, o Casimir, do Real Madrid, desta vez, portanto, grande jogador, também, o Stey, ali, do Meicamp, do Real Madrid, vamos, então, colocar aqui, depois, temos, então, aqui, uma carta, Gol Machine, também, claramente, um grande Gol Machine, o Robert Lewandowski, 80% de remate à baliza, penso eu, não devem ser golos, não é? Não é grande máquina, não é? Mas, acho que 80% de remate à baliza, nada mal, claro, temos, então, aqui, vamos pôr isto melhor, não é? Vamos puxar aqui para cima, para se ver tudo mais ou menos bem, depois, temos, então, aqui, o Rodrigo, também, aqui, um Speed King, portanto, 89 na velocidade, consegue atingir 33 km hora, depois, temos, aqui, o Ben Taleb, do, do, ai, do Shalke 04, vamos, aqui, colocar, eu acho que isto, vem uma carta mais especial, não vem? Eles dizem que são 5, mas, a do Real Madrid também é especial, portanto, vão 6, temos, então, aqui, uma Man of the Match, portanto, Gabriel Jesuís, muito bom, claro, estas cartas são mesmo lindíssimas, portanto, já tinha saído há bocado, qual é que foi? A do Existência, agora, saiu do rival, exatamente, dos dois rivais de Manchester, desta vez, então, saia, então, Gabriel Jesus, muito bom, muito bom, e, por fim, temos, então, aqui, a carta Clube 100, desta vez, Roberto Firmino, bem fixe, portanto, saiu a do Cavani há bocado, agora, saia do Firmino, muito bom, portanto, aqui, claramente, 100 no ataque, claro, com 100 de técnica, muito bom, portanto, o Cavani deram 100, foi no poder, realmente, o rapaz é forte, isso é verdade, aí, é muito fixe, muito fixe, portanto, bem porreiro, malta, está visto, e agora, falta apenas ver, a edição limitada, eu até vou pôr aqui a mão à frente, que é para não vir o clube, porque o clube dá logo a entender de onde é que é, portanto, vamos lá, só não pode ser o Nain Govan, por favor, não é o Nain Govan, ufa, não é, é o Ramos, está fixe, está fixe, está porreiro, portanto, Sérgio Ramos, nem que eu seja grande fã do jogador, mas é uma carta diferente, portanto, bem fixe, mais uma limitada, até um 96 de defesa, Sérgio Ramos, o capitão do Real Madrid, enfim, que agora, se calhar, bem desejava que tivesse ainda lá o Ronaldo, não é, mas não está, não está, o Ronaldo também só daria problemas lá para o Real Madrid, por causa do tal caso, não é, enfim, mas pronto, malta, espero que tenham gostado, sim, já sabe, deixei o vosso gosto, é sempre muito importante, malta, digam o que acharam aqui do vídeo, não é, já agora, gosto sempre de saber se acham que o vídeo foi porreiro, se calharam boas cartas, eu acho que sim, podem ver aqui, fantásticas cartas, agora vamos aqui ficar melhor, não é, fantásticas cartas, malta, temos Alexis Sanchez, temos Revandowski, Firmino, Rodrigo, Cavani, Salah Limitada, Sérgio Ramos também limitada, emblemas do Valência, Dortmund, City, Marco Reus, Man of the Match, Gabriel Jesus, muito bom, realmente, grandes cartas, malta, e só a pena não ter saído aqui um Ronaldito, isso é que era porreiro, mas não saiu nada do Ronaldo nas Juventus, mas pronto, ainda vai calhar, ainda vai calhar, malta, mas pronto, malta, espero que tenham gostado, já sabem, deixei o vosso gosto muito importante, malta, os comentários também, deixem então aí o que acharam, subscrevam o canal, se não não tiverem subscrito, encontremos então em mais vídeos, ok, fiquem bem, e até à próxima, tchau.